O poder de Deus está em você. No livro de Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 diz Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você deve ter ouvido muito esta mensagem. Não há uma pessoa neste mundo que não passe por momentos difíceis, de lutas, de tribulação. As tempestades vêm contra pessoas boas ou más, ricas ou pobres, crentes ou descrentes. A verdade é que todos temos que passar por isso, para que a nossa fé seja provada e possamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ao nos depararmos com situações difíceis, muitas vezes achamos que temos força suficiente para resolver os problemas sozinhos. Mas a verdade é que não somos nada sem Deus e não conseguimos fazer nada se não buscarmos ao Senhor com sinceridade. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque com certeza você precisa da presença do Senhor na sua vida. Por isso hoje, você conhecerá cinco formas de atrair o poder de Deus nos momentos de dificuldades. A primeira forma de atrair o poder de Deus Seja sempre humilde A Bíblia diz em Tiago 4,6 Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso precisamos ter humildade no coração, pois enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. A pessoa humilde é aquela que sabe que não merece nada, pois reconhece suas falhas e limitações. Então se você quer que Deus te abençoe e resolva os seus problemas, você precisa pedir a ajuda dele e aceitar a sua vontade, crendo que o Senhor sempre faz o melhor pelos seus filhos. Se você fizer isso, a Bíblia diz que Ele endireitará os seus caminhos. Veja o que o rei Salomão escreveu em Provérbios 3, versículos 5 a 7 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. A segunda forma para atrair o poder de Deus. Ore sem cessar. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E é uma das principais armas de todos que creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador. E para atrair o poder de Deus, você precisa que Ele esteja por perto, no seu pensamento e no seu coração. O Senhor te conhece e sabe de todas as suas necessidades, dores, dúvidas, medos e dificuldades. E está pronto para agir em seu favor. Mas para isso você precisa se achegar a Ele e abrir o seu coração. Jesus disse em Mateus 7, versículo 7 e 8 A terceira forma de atrair o poder de Deus. A fé é outra arma muito poderosa para quem deseja atrair o poder de Deus, nos tempos de lutas e dificuldades. A fé torna o cristão mais forte e o capacita a suportar as tempestades que surgem em sua vida, fazendo com que ele permaneça firme nas promessas de Deus. Nem sempre entendemos os motivos pelos quais Deus nos permite passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas Jesus nos garante que se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Veja o que Cristo disse em Mateus 21, versículos 21 e 22 A quarta forma para atrair o poder de Deus para a sua vida A fé abre a porta para Deus entrar, mas é a paciência que mantém essa porta aberta, até que as promessas dEle se cumpram. Isso porque a paciência nos ajuda a suportar as provações e a entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Por mais difícil que uma situação seja, Se você for paciente e tiver bom ânimo, Deus usará o seu poder para te levantar da depressão, do desânimo e de qualquer tribulação, transformando as suas batalhas em vitórias e bênçãos, tão grandes que você nem pode imaginar. O rei Davi sabia muito bem disso, por isso escreveu no Salmo 37, versículos de 7 a 9 Que palavra poderosa! A quinta forma para atrair o poder de Deus na sua vida Gratidão Pode parecer estranho ser grato a Deus diante de uma situação difícil, de um problema muito grande, de uma luta que parece não ter fim, mas é exatamente isso que o Senhor espera de nós, para liberar o seu poder e nos fazer vencer essa tempestade. Ter gratidão não é ignorar os problemas e fugir da realidade, mas sim ter uma atitude positiva, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, apesar das circunstâncias. Ser grato não irá mudar a sua situação, mas mudará o modo como você a enxerga. E você deve estar se perguntando, mas por que tem que ser assim, Vinícius? Por que preciso agradecer a Deus por algo que eu não queria que tivesse acontecendo em minha vida? Na verdade, você não tem que agradecer porque o seu carro estragou. Você está endividado ou por causa de uma doença, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, você pode dar graças porque Deus tem te sustentado, e você confia que Ele fará tudo para cooperar para o seu bem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 Por isso, meu irmão e minha irmã, Creia que o poder de Deus está disponível para agir em sua vida. Basta que você tome essas cinco atitudes e não desista. Mesmo quando tudo parecer perdido, a Bíblia diz que o cristão tem que viver pela fé e não depender dos seus sentimentos, que são inconstantes. Então, quando você estiver cansado e desanimado, busque o poder do Senhor através da humildade, da oração, da fé, da paciência, da gratidão, e Ele aliviará os seus fardos. Creia, o melhor está por vir em sua vida. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, somos muito gratos a Ti. Obrigado pelo Seu zelo e amor, apesar de nossos erros. Hoje, Pai, pedimos a Ti que venha ao nosso encontro. Sabemos que temos o poder em cada um de nós, no nome do Seu Filho amado Jesus. Dê-nos um coração humilde, mais parecido com o de Cristo. ou buscaremos através da oração incansável, da fé, aguardaremos com paciência e seremos gratos para que essa autoridade e força faça parte da nossa vida. Buscamos isso, Senhor, tão somente para honrar e glorificar o Seu Santo Nome e representá-lo de forma efetiva neste mundo caído. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Música Música Música